Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um bolo pé de moça, muito fofinho, úmido, com uma cobertura super cremosa. Esse daqui é um dos melhores bolos que eu já fiz. E você vai viciar nessa receita. Então vem comigo lembrando que os ingredientes você encontra por escrito na descrição desse vídeo. Bora pra receita. Comece colocando no liquidificador 4 ovos, 1 xícara de leite em temperatura ambiente, o açúcar são 180 gramas, 60 gramas de amendoim torrado sem sal. E vou bater isso daqui muito bem. Eu já ia me esquecendo de colocar o óleo, gente. Então eu parei, adicionei o óleo, são 60 ml, e bato mais um pouquinho. Eu bato em média uns 3, 4 minutinhos. Depois despejo toda essa mistura em um recipiente e vou peneirar a farinha de trigo. São 280 gramas de farinha. Como vocês sabem, eu sempre gosto de peneirar pra que não fique nenhum gruminho. A gente mistura muito bem até que essa massa fique lisinha. Na verdade, ela não vai ficar 100% lisinha por conta do amendoim que a gente bateu, né? Mas a gente não quer que fique com gruminhos de farinha. Quando tiver assim, essa massa bem lindona, a gente coloca 10 gramas de fermento. Mistura de novo. A essa altura, meu forno já está pré-aquecendo. A 180 graus. Essa é a assadeira que eu vou usar pra assar esse bolo. Ela tem 20 por 30 centímetros de diâmetro. Eu untei com um desmoldante. Se quiser assar também em uma forma redonda, daquela de furo no meio, também dá certo. Despejo toda a minha massa aqui e levo pra assar em forno pré-aquecido por aproximadamente 35, 40 minutos. Pra cobertura, a gente vai fazer um pé de moça cremoso maravilhoso. Então, na panela, eu coloco 180 gramas de açúcar. Levo pro fogo baixo e eu deixo esse açúcar caramelizar. Então, olha, ele começa a derreter ali nas beiradinhas. E eu vou dando uma mexidinha só nessas beiradas. Eu prefiro fazer dessa forma, porque senão eu acho que acaba empelotando demais. Fica mais chato de dissolver. Então, vou ali pelas bordinhas até que ele caramelize por completo. Fique com essa cor maravilhosa. Eu desligo um pouquinho o fogo, coloco a manteiga. Cuidado que nesse momento vai subir um vaporzinho. Deixa essa manteiga derreter bem. Aí, eu acrescento o amendoim. Mais amendoim, né, gente? São 150 gramas de amendoim. Nessa hora, vai começar a dar uma endurecida mais calma, que dá tudo certo. Coloco uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. E aí, eu volto pro fogo médio e vou mexendo sem parar. Nessa hora, você vai falar, nossa, deu tudo errado. Porque vai dar umas empedradas mesmo. É normal, por conta do caramelo. Mas vai cozinhando que em poucos minutos ele vai estar assim, ó. E eu quero ele bem molinho mesmo, tá? Porque depois de frio, ele tende a endurecer mais. Eu quero que ele penetre bem no bolo. Então, eu quero deixar ele assim, bem molinho. E assim, já tá pronto. Eu desligo o fogo. Vou colocar o sal. Não pule a parte do sal, porque faz total diferença no sabor. Já retirei o meu bolo do forno pra saber se tá bom. Eu aperto no centro. E ele afunda e volta como uma esponja. E aí, vou jogar a cobertura com o bolo ainda quente. E a cobertura também quente, tá? E é só espalhar. Gente, isso daqui é um absurdo. Eu juro, quando vocês fizerem esse bolo, vocês vão querer fazer sempre. Porque ele é viciante. Não deixe pra colocar a cobertura depois de fria. Porque ela dá uma endurecida. E fica mais chatinha de espalhar. E tá pronto o nosso bolo. Eu vou comer assim, quente mesmo. Vou cortar aqui pra vocês verem como fica. Essa massa fica muito fofinha, úmida, deliciosa, saborosa. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele joinha aqui embaixo pra mim. E se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.